Oi gente, aqui é a Isa e hoje eu vou fazer o desafio da genética no The Sims 4. Antes de começar, já deixa a curtida aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. A curtida é muito importante pra divulgação e crescimento do canal. Eu já fiz esse vídeo faz um tempo já e foi um desastre, então eu decidi trazer de novo pra ver se os deuses do The Sims vão ajudar a gente hoje a criar uma sim maravilhosa. O desafio é bem velho, mas pra quem não sabe como funciona é basicamente o seguinte, a gente vai dar um aleatório numa sim, a gente vai fazer também um sim no aleatório e depois vai criar um filho deles, tá? E a gente vai ver o que que dá e vamos ver aí se hoje a gente tá com sorte pra criar o sim mais bonito possível. Vou começar tirando tudo da nossa sim, toda a maquiagem, o cabelo e a gente vai começar mexendo nessa princesinha aqui. Então a primeira coisa que a gente tem é o rosto, então vamos dar um, um, dois, três aqui. Esse é o rosto da nossa sim. É, já não sei se começou tão legal assim, peraí que eu dei um aleatório errado aqui. São três vezes de aleatório, tá gente? Agora eu vou colocar aqui só pra dar um aleatório no tom de pele dela, então um, dois, três. Esse é o tom de pele da nossa sim, ela é meio bronzeada. Então vamos para as partes do rosto. Bochecha, um, dois, três. Bonito, já melhorou já do que tava antes. Esse queixo tá horroroso, vamos ver se a gente consegue alguma coisa melhor. Um, dois, três. Gente, deu, vamos contar a vitória, mas o formato do rosto tá legal. Vamos pra boca. Um, dois, três. Uma boca um tanto quanto inexpressiva, mas tudo bem. Um, dois, três no nariz. Isso aqui tá muito estranho. Mas até que não tá tão ruim. Agora é a parte que pode dar ruim. Orelha. Um, dois, três. Orelhas normais. Isso é muita sorte. Sério, muita sorte. Olhos. Um, dois, três. Esses são os olhos da nossa sim. O olho verde. E ela tá bonita, gente. Tirando essa boca aqui que tá meio estranha, ela tá bonitinha. Formato da cabeça. Um, dois, três. Não mudou muita coisa. A bochecha a gente já fez? Eu não sei. Eu vou fazer de novo. Se eu não fiz, a gente faz e fez. É isso aí, eu não lembro. Um, dois, três. Então, essa é a bochechinha da nossa sim. Eu acho que aqui só falta a sobrancelha agora, né? Então, um, dois, três. E eu tô com conteúdos personalizados, tá? Então, pode ser que caia alguma coisa personalizada, como caiu agora. A sobrancelha é meio cinza, mas eu não posso mexer. Acessório não tem como dar aleatório, mas eu vou colocar uns cílios nessa menina aqui, porque senão eu não consigo viver sem cílios, gente. Cílios dá um diferencial pra nossa personagem. Vamos pros penteados agora. Um, dois, três. Conteúdo personalizado e o cabelo roxo. Olha isso aqui. Gente, olha esse nariz de lado. Mas ele não é feio. Ele só é bem grande de lado. Mas ela ficou bonita. Poderia ser melhor? Poderia? Mas não é o pior que pode nos acontecer nesse desafio. Agora vamos para o corpo dela. Eu vou tirar o negócio que eu coloquei aqui. Então, corpo vai um, dois, três. Tá bonitinha, só que vai bugar o cabelo dela. Então, eu peço perdão pra vocês. Eu vou dar mais um aleatório. Ou melhor, eu não vou dar um aleatório. Eu vou diminuir só o tamanho dos seios dela. Pra não bugar o cabelo, tá, gente? Desculpa. Senão vai ficar muito estranho. Esse é o corpíteo de nossa sim. Agora a gente vai para a roupa. Parte de cima, então. Em um, dois e três. Um topzinho vermelho. Super básico e bonitinho. Ela tá bonitinha. Tá. Agora a parte de baixo. Vamos ver se vai combinar. Um, dois, três. Calça jeans, bem básico. Ela tá super básica. Esse cabelo roxo que é essa sobrancelha aqui tá de matar, hein? Mas tudo bem. Vamos continuar. Agora sapatinhos. Um, dois, três. Ela pegou uma sandalinha. Sandalinha é um negócio meio estranho. Mas é o que temos pra hoje. E essa é a nossa sim. E a gente não aleatorizou o nome dela. Então o nome da nossa querida sim vai ser um, dois, três. Janete. Bem-vinda, Janete. Sobrenome agora. Um, dois, três. Janete Vilela. Conheçam a Janete, a menina de cabelo roxo e blusa vermelha. Essa é a nossa primeira sim. Agora a gente vai aqui pro homem da relação, no caso. Porque a gente precisa de dois sims pra fazer uma combinação de filho. Então vamos começar aqui no aleatório. Um, dois, três. Esse foi o nosso sim. O rosto dele tá tão bonitinho. Infelizmente a gente vai ter que trocar tudo. Então vamos tirar todas essas coisas do rosto dele. Vamos começar pelo formato do rosto. Então um, dois, três. Esse é o rosto do nosso sim. Tá bom ainda, mas infelizmente a gente vai trocar. Agora a gente só vai aleatorizar o tom de pele. Então um, dois, três. E ele voltou pro tom de pele mais ou menos que tava antes. Então é isso que a gente tem pra hoje. Vamos começar pelos olhos. Um, dois, três. Olhos verdes. Forma da cabeça. Um, dois, três. Mudou pouquíssima coisa. Esse rosto tá muito achatado, meu Deus. Orelhinhas agora que pode dar ruim. Um, dois, três. As orelhas meio de vampiro. Uma coisa meio assim. Tá tudo bem. Vai, vamos lá. Continuando. Pelo menos não foi a orelha de abano. Nariz, eu preciso que isso mude. Porque tá muito feio. Então um, dois, três. Não adiantou muita coisa, mas tá bom. Agora vamos pra bochecha. Um, dois, três. Gente, tá muito estranho. Olha, parece um troll. Agora pra boquinha. Um, dois, três. Lábios carinudos. Pro queixo. Um, dois, três. Um queixo bom. O rosto dele, o formato do rosto tá legal. Mas isso aqui pra baixo tá muito feio. Tudo bem. Vida que segue. Agora a sobrancelha. Em um, dois, três. Sobrancelhas de conteúdo personalizado. Mas pelo menos muito mais favorecido do que a da nossa sim. Gostaria muito que a nossa sim tivesse tido uma sobrancelha assim. Mas não deu muito certo. Os deuses do The Sims não ajudaram muita gente. Agora cabelo. Que é uma coisa que me preocupa. Porque tem alguns cabelos femininos aqui. Então vamos lá. Um, dois, três. Cabelo azul. Um coquinho. Porque ele é Tumblr. E é isso que a gente tem pra hoje. Vamos colocar uns cílios. Cílios é bom. Cílios é legal. Sempre deixa o cinho um pouco mais bonitinho. Porque a gente tenta disfarçar com os cílios um negócio que não tá muito bom. Mas não adianta tanto. Só um cíliozinho. Só pra falar que tem. E esse nosso sim. Agora falta o resto, né? Porque é o que tá ruim. Pode piorar. Sempre pode piorar. Vamos pro corpo. Então. Um, dois, três. Um corpo meio magrinho. Beleza. Parte de cima. Um, dois, três. Uma camiseta bem colorida. Que meu Deus. O que que é isso? O que que está acontecendo nesse jogo? Ok. Vamos continuar. Calça agora em um, dois, três. É. Tá bom. Legal. Muito legal. Eu quero ver o filho deles. Que coisa linda que vai ser. E sapatos em um, dois, três. É isso aqui. Que a gente tem pra hoje. Tá, gente? Tudo bom, meninas? É isso que a gente tem pra hoje. E pelo menos o nariz deles combina. Então o filho vai ter o nariz igual. É. Que legal. Beleza. Agora a gente vai brincar com genética aqui. E a gente vai fazer uma menina e um menino pro casal. A gente vai fazer eles adolescentes. Porque criança nem tem muita graça. Criança não aparece muito os traços, né? Então, teoricamente, é isso. Essa é a primeira filha deles. E ela tá bem mais bonita que os pais se ela for desse jeito. Mas a gente ainda tem que dar um aleatório. Então vamos aleatorizar a filha em um, dois, três. Foi essa, filha? Essa? Assim? Ai, que bonita! Gente, ela ficou bonita até. Esses olhos arco-íris. Vamos colocar os cílios na menina? Porque os cílios valoriza. Mas ela ficou bonita. Eu achei que ia sair bem pior devido às condições genéticas dos pais dela. Então ela tá super bonitinha. Eu gostei desses olhos arco-íris. Mas não tem nada a ver com eles, né? O pai tem cabelo azul, a mãe tem cabelo roxo. E ela nasceu com cabelo loiro. Mas o tom de pele puxou bem mais pra mãe. O nariz dela eu acho que é um pouquinho mais pro do pai. Porque é uma mistura dos dois. E a boca dela também tá bem carnudinha. Gostei dela. Eu esperava uma coisa bem pior. Devido às condições dos pais. Agora vamos para o irmão, pra nossa cinta. Vamos jogar com genética novamente. Janete, mamãe. E ele é o pai. Eu esqueci de dar nome pra eles. Eu já vou fazer isso. E eu quero um adolescente homem. Então vamos lá, filho adolescente. Em um, dois, três. Tcharam! Ai, a cara do pai com a pele da mãe, gente. Que coisa feia. Ai, eu não dou sorte nesses desafios. Mas é o que a gente tem pra hoje. Vou colocar nome neles, porque eu só dei nome pra Janete. Então, nome do filho em um, dois, três. Osvaldo. Esse é o Osvaldo. É o nome que combina com Osvaldo. Osvaldo é um bom nome. E ele também... Eu esqueci de mostrar pra vocês. Ele também tem os olhos em arco-íris, igual o da irmã. E eu não sei de onde que esses olhos surgiram na família. Mas tem aí, né? Vamos ver o nome da irmã. Não tem o sobrenome dela. Mas é Vilela, né? Porque ela é filha do casal. Então, nome da irmã em um, dois, três. Amélia é um nome fofo. E ela é fofa, ó. Esse topinho rosa. Essas trancinhas. Bem fofinha. E agora faltou o nome do pai. Que... É, é isso aí que vocês estão vendo. Os filhos sempre melhoram, né, gente? O filho... Filho salva a pátria. Então, o nome do pai em um, dois, três. O nome do pai é Vitor Vilela. E essa é a nossa família Vilela do Desafio da Genética, que não foi tão generoso com a gente. Como eu digo sempre, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, temos aqui Janete, com seu top vermelho e seu cabelo roxo, porque ela é uma mãe moderna. Temos aqui o Vitor, com esse look super colorido, que pelo menos a calça combina com o cabelo. Temos aqui a Amélia Vilela, que é a filha do casal, com esses sapatos horrorosos que eu não tinha notado. Mas, pelo menos, o rosto dela foi bem generoso. É uma menina bonita. Uma menina relativamente bem bonita. E o último filho do casal, Osvaldo Vilela. Que é isso aí que vocês estão vendo na tela, gente. O rosto dele também ficou bem parecido com o do pai. Ficou um rosto bem afundado. E, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar a curtida e ativar o sininho. Se você ainda não deu like, dá like agora. Também deixem aí nos comentários sugestões para próximos vídeos que eu posso trazer aqui para o canal. E é isso. Um beijão, adoro vocês e até o próximo.